Fala, eletricista! Vai tudo bem com você? Eu espero que sim. Galera, durante muito tempo, eu acreditei nessa teoria que quanto maior a tensão, menor a corrente. Não é isso? Que a gente sabe a vida toda? Quanto maior a tensão, menor a corrente, o chuveiro de 5.500 watts em 127 vai dar uma corrente maior do que se fosse em 220. Não é isso que a gente acreditava? Acredita, né? Muito. E se eu falar para você que isso não é uma verdade absoluta? Isso daqui, que isso daqui que você vê é apenas um resultado. Atrás disso, existe umas pegadinhas que 90% dos eletricistas, talvez até você não saiba disso. Se um dia você for conversar com alguém entendido e você sustentar essa teoria, você vai passar vergonha. Bom, vamos lá. Qual é o objetivo do chuveiro? Esquentar a água. Para esquentar a água, algo tem que aquecer. E a gente sabe, pelo menos eu acredito que você saiba, que existe materiais condutores com muita resistência, que dificultam a passagem dos elétrons, por isso eles se esquentam muito. A gente tem até uma tabela aí com vários tipos de materiais, tem o ferro, o cobre, a prata, o ouro, o alumínio e por aí vai. Cada um desses condutores, ele tem uma resistividade, uns são ótimos condutores, outros são péssimos condutores. Falando-se de chuveiro, por exemplo, que vai ser o exemplo desse vídeo, Obviamente, quanto pior for o condutor, melhor vai ser para o resultado do equipamento, que é aquecer a água. Logo, esse condutor que é utilizado para fazer o resistor do chuveiro, ele deve ser de péssima condutividade. Tudo bem? Logo, a sua resistência deve ser alta. Tudo bem? Legal. Partindo desse pressuposto, nas embalagens dos chuveiros, tem duas informações, que é a tensão, 127 barra 220, e a potência em watts. Pode ser 5.500, 6.500, 7.800, e por aí vai. E chuveiro eu conheço só até 7.800. Não conheço chuveiro com potência maior do que essa. Tá? E como que a gente vai calcular a corrente? Como que a gente faz para calcular a corrente para poder dimensionar o fio? A gente sabe a corrente é igual à potência dividido pela tensão. logo, se a potência for 5.500 watts e atenção, 127, a gente divide e aqui a gente vai ter uma corrente 2x. 2x por quê? Porque se eu pegar esses mesmos valores 5.500 e dividir por 220, a gente vai ter uma corrente equivalente a 1x, ou seja, essa vai ser geralmente o dobro em relação a essa que tem uma tensão maior. Por isso que a gente tem esse conceito que quanto maior a tensão, menor a corrente. Tá bom? Te enganaram a vida toda. Não é nada disso. Tá? Eu vou provar para você aqui. Imagina o seguinte, uma hora dessa vai você e outros candidatos concorrer a uma vaga de eletricista de manutenção em uma fábrica. E antes de ir para uma prova prática, o examinador ou o encarregado daquele setor chega com as folhinhas e fala assim, galera, preciso que vocês respondam uma questão apenas. Detalhe, quem não souber responder nem vai para a prova prática. Daqui já vai ser dispensado. Daí eu te pergunto, você conseguiria responder essa questão? Bora ver qual que seria ela? Se eu fosse, por exemplo, o examinador ou o encarregado lá do setor, eu colocaria só essa daqui mesmo, só essa. Se ele passar daqui, dá para ir para a próxima etapa, se não, infelizmente, não tem como. Eu vou estar colocando aqui. Se eu fosse o examinador, eu só colocaria essa questão. Eu tenho dois chuveiros com as seguintes características. Chuveiro A, tensão, 127, 5500 watts, resistência, 3 ohm. Pergunta, qual a corrente de trabalho dos dois ou de cada, né? Dos dois poderiam ser os... E aí? O que que você me responderia? Como você faria essas contas? Eu tenho certeza plena que 90% dos eletricistas que estão assistindo esse vídeo faria essa conta da seguinte maneira. Ué, simples. Vou pegar 5500 e dividir por 727 e vou pegar 5500 e dividir por 220. Logo, eu vou ter a corrente dos dois. Deixa eu calcular aqui. O chuveiro A daria 43,3 ampere e o chuveiro em 220 daria 25 ampere. Vou repetir. Tenho certeza plena que 90% dos eletricistas que estão assistindo esse vídeo faria este cálculo e daria essas respostas. Sabe o que que o analista, o examinador faria? Caso você entregassem as respostas assim? Meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo, por você ter vindo. Estude mais, tá bom? Boa sorte. Tchau. É isso que você ouviria caso você responda isso nas questões. Agora, você quer saber o porquê e como fazer esses cálculos corretamente? De uma forma bem simples e rápida. Não vamos ficar duas horas aqui, não. tá? Então, é só continuar assistindo esse vídeo. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês dois triângulos com algumas grandezas que eu tenho certeza que boa parte que estão assistindo esse vídeo já conhecem esses triângulos aqui. Uns chamam de triângulo das potências, outros chamam de triângulo das grandezas, triângulo das resistências. Mas a questão é, neste primeiro triângulo aqui eu tenho tensão, resistência e corrente. Nesse segundo eu tenho potência, tensão e corrente. O que nós eletricistas geralmente utilizamos para calcular a corrente no dia a dia de qualquer circuito é esse azul aqui, porque nós sabemos que a corrente geralmente é o que a gente quer saber para saber qual é o fio que vai comprar, qual é o disjuntor nisso, a gente sabe que a corrente é a potência dividida pela tensão. É o que foi feito aqui, potência dividida pela tensão igual a corrente. Tudo bem? Só que nesse enunciado aqui, dessa questão, perceba que a gente tem três grandezas, a gente tem a tensão, tem a potência e tem a resistência. Então, nós não podemos ignorar a resistência e utilizar esse triângulo, porque nesse triângulo não tem resistência, nesse tem. é aí que a gente tem que tomar cuidado para não começar a não fazer as coisas erradas. Beleza? Então, para a gente, para resolver isso daqui da forma correta, precisamos utilizar o outro triângulo, porque lá tem resistência. E outra coisa, só uma informaçãozinha técnica aqui, quando a gente vai comprar uma resistência do chuveiro que queimou, como que a gente fala? A gente chega na loja de material de construção, na loja de material elétrico, a gente fala assim, aí, me dá uma resistência aí, não é isso? De quantos watts? 5.500, 6.800, 7.000, enfim. Só que, deixa eu só informar para vocês o seguinte, a diferença de resistência e resistor. resistência é a grandeza, é algo que não se apalpa, ela é escrita, tá? Representada por essa letra ômega aqui. Resistência é isso daqui. Resistor, sim, é o objeto físico que a gente pega, no caso do chuveiro, aquilo lá não é a resistência, é resistor, tecnicamente falando, mas, no jargão popular, a gente chega, dá uma resistência de chuveiro aí, todo mundo entende. Mas, como a gente está aqui conversando sobre algo mais técnico, eu acho interessante falar isso, tá bom? Bom, vamos lá. O cara está perguntando assim, eu tenho dois chuveiros com as seguintes características, ele quer saber a corrente, e ele deu as características. Tensão 127, 5.500, 3 ohm, é a resistência do resistor do chuveiro, beleza? Como que eu calculo a corrente utilizando esse triângulo? está fácil, não é? Tensão dividido pela resistência. Vamos fazer aqui do primeiro para a gente ver. qual que é a tensão? 127. Quanto que é a resistência? 3 ohms. Uns falam 3 ohms, outros falam 3 ohmos, mas se você não se sentir confortável em falar ohms, ou ohmos, ou ohms, você pode falar R, que aí já significa que é unidade. Poderia ser 3R, por exemplo. Então, 127 dividido, vamos calcular essa corrente aqui agora, ao vivo. 127 dividido por 3, 42,33 ampere. ó. Ué? E aí? Ué, Alessandro, você não falou aí, chegou cheio de botar no banco aqui, não sei o que, que não é assim, e aí? Está praticamente em cima, ó. E aí, será que eu estou passando vergonha? não sei, vamos continuar, né? Vamos calcular em 220? Bora. Mesma coisa. 220 dividido por 3, 220 dividido por 3, 73,33 ampere. E aí? Se eu utilizasse aquele triângulo azul, que é o que normalmente a gente faz, estaria correto? Nunca, né? Vocês perceberam que se eu tiver uma resistência fixa, quanto maior a tensão, maior a corrente, é o que diz a lei de 1. Vai lá, pesquisa aí, lei de 1. O que a lei de 1 diz? Quanto maior a tensão, maior a corrente. Beleza? Então, galera, quando um fabricante informa para a gente na embalagem a tensão e a potência, ele já fez esses cálculos, ele já conhece a resistência. Que, obviamente, para a gente ter uma corrente metade disso daqui, ó, essa resistência aqui, ela não pode ser 3, ela vai para quase 10, tá? Eu vou mudar ela aqui e você vai ver que realmente vai bater com essa realidade. Ou seja, a corrente é menor no chuveiro quando calculamos com a tensão maior, mas a resistência do resistor dele não é a mesma. É extremamente maior também, tá? Na verdade, eu arredondei aqui para 3, mas se você fizer o cálculo certinho, 127 por 550, aqui daria, acho que 2,8 ohm, mais ou menos, 2,8 R. Chegaria 3 ohm, é que eu arredondei, tá? Mas essa é a moral da história e eu sei que você é inteligentíssimo. Se você já sabia disso, deixa aqui nos comentários, Luciano, eu já sabia, é isso mesmo, tá certinho. Se você não sabia, conta com a sua humildade, falou, cara, eu não sabia e realmente faz sentido, tá bom? Então, a resistência aqui, para que eu mantenha essa potência com essa tensão, essa resistência não pode ser igual a essa, ela é extremamente maior, tá bom? É isso. Só para a gente deixar mais, eu vou fazer aqui com a resistência, que na verdade, vamos até aproveitar aqui essa oportunidade e mudar um pouquinho aqui a pergunta, aqui ele está perguntando qual que é a corrente do chuveiro, a gente já fez com essas informações. Digamos que ele perguntasse assim, qual que é a resistência do resistor desse chuveiro em 220 com 500, aí sim, aí nesse caso a resistência a gente viria para cá, resistência é o quê? Tensão, tensão, dividido pela corrente, sim, Luciano, mas nós não temos a corrente aqui. Tudo bem, nesse caso você usa aquele triângulo azul, para poder dar essa resposta aqui, que é o triângulo azul, fala que é o quê? A potência dividido pela tensão, daí você vai ter a corrente, tendo a corrente, eu consigo calcular, quer ver? Vamos lá. Para a gente descobrir qual que é a resistência de fato do resistor do chuveiro em 220, com a mesma potência, tá pessoal? isso aqui está fixo, só isso aqui, atenção, que está sendo variável, aqui, isso aqui está fixo, e aqui também vai ter variação, quer ver? Bom, aqui a gente já tem, nem precisa, 5.500 dividido por 220, a gente já tem 25, então para eu saber a resistência, eu vou pegar a tensão, que é 220, e dividir por 25, você vê? 220 dividido por 25, vai dar sabe quanto? 8,8R, viu? Aí sim, com essa resistência, para eu manter essa dissipação de potência aqui, em 220, aí eu vou ter essa corrente, beleza? Quer ver? É só você pegar aqui, agora, o cara estava pedindo a corrente, né? Então, qual que é a corrente? tensão, dividido pela resistência, qual que é a tensão? Ó, tensão é 220, dividido por 8,8, ó, vou colocar bem aqui, 220 dividido por 8,8, igual a 25, perceba que potências são iguais, as tensões são diferentes, e as resistências também são diferentes, aí sim, aí faz sentido, tá bom? Moral da história, moral da história, quanto maior a tensão, maior a corrente, se a resistência for fixa, a mesma, tá bom? então, isso pra você compreender, que às vezes a gente fica naquele ctrl-a, ctrl-v, copia, cola e copia, né? E às vezes a gente se vê no meio de um debate, onde alguém discorda de você, ou às vezes, do nada, alguém te apresenta uma teoria dessa, aí você discorda, ah, esse cara tá louco, faz esse cálculo do chuveiro aí, agora não, agora você tá bem esclarecido, deixa aqui nos comentários, galera, compartilha, cara, é isso mesmo, não, não faz sentido, apresenta sua teoria, porque isso aqui não tá certo, porque a lei de onda foi eu que inventei, o cara que inventou lá, não sei lá quantos anos atrás, beleza? E só pra fechar isso aqui, né? Por exemplo, se é verdade que quanto maior a tensão, menor a corrente, o que causa o efeito é a corrente, por exemplo, num choque elétrico, uma descarga elétrica, o que causa o efeito danoso no corpo humano, é a corrente. Então, se essa teoria valesse pra prática, eu poderia pegar num cabo de alta tensão, de 13.800 volts, porque a tensão é altíssima, que a corrente seria em miliampere, não ia acontecer nada comigo, pega pra ver. Entenda a lógica, a tensão é como se fosse uma caixa d'água, quando ela tá a 3 metros de altura, e você coloca um cano de 2 polegadas, você vai ter uma pressão ali na ponta do cano. Se você pegar essa caixa, e subir ela pro topo de um edifício de 20 andares, será que essa pressão que vai sair ali é a mesma? A caixa d'água é a mesma, de mil litros, digamos. Não vai, porque quanto mais alta, mais força ela vai fazer. Ou quanto maior, mais força vai sair. A tensão é a mesma coisa. Quanto maior a tensão, mais vai ter um fluxo de elétron. Por isso que quando a pessoa, por acidente, evidentemente, pega num cabo de alta tensão, em cima de uma laje, manobrando um vergalhão, encosta lá, ele torra na hora, por quê? Porque a tensão é altíssima, ela empurrou uma corrente em direção à terra, através do corpo dele, de uma imensidade imensurável. Tudo bem, gente? Espero que tenha gostado. Fique com Deus, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, gente. Vamos disseminar conhecimento. Falou, abraço. Fique com Deus,